E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu oberei do céu, e perdoarei os seus pecados, e cerarei a sua terra. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, e juntos pedir a misericórdia de Deus, para sermos cuidados, e para que seja contida a proliferação desta praga. Vamos orar.